Criatividade, coragem e ousadia. Assim, a engenheira de alimentos Candice Lima transformou uma pequena ideia em um grande negócio. Há dois anos e seis meses, a cearense veio morar em Parnaíba. Mas se engana, aquele que pensa que tudo foi um mar de rosa em solo parnaibano. Mesmo possuindo um extenso currículo com duas formações e um mestrado, Candice até que tentou, mas não conseguiu emprego na cidade. Fato que deixou a sua vida conturbada, cheia de problemas. Antes disso, entretanto, ela já trazia na bagagem estadias no Acre e no Pará, onde morava. O tempo passou e a situação em Parnaíba ficava mais complicada. Um certo dia, em uma aula de lutas marciais, Candice resolveu levar um suco para lanchar junto com suas colegas da academia. Tudo começou com esse suco verde. As amigas da Candice aprovaram a ideia, que hoje se transformou em um grande negócio. Lá nessa academia, a gente saía da aula muito cansada, suada e só tinha água para beber. E aí, uma das minhas colegas pediu para eu fazer o suco verde. Depois de insistir no mercado, procurar uma garrafinha, não achei a garrafinha, comprei uma térmica de 5 litros, uma garrafa térmica, e levei os copinhos com tampa. Fiz o suco verde e aproveitei e também fiz o sanduíche natural. Levei para a aula, as meninas gostaram, algumas delas levou para casa o produto e tirou foto e me marcou no Facebook. No mesmo dia, eu já tinha pedidos. A ideia deu certo e Candice, aos poucos, foi se tornando uma empresária do ramo. Inicialmente, as vendas dos seus produtos orgânicos aconteciam em sua própria residência, mas com o aumento da procura... Depois de 4 meses, eu senti a necessidade de abrir um ponto para mim, porque não estava mais dando conta lá em casa. Era fila na calçada, a campanha não parava de tocar. E aí, o pessoal está gostando do meu produto e eu penso assim, se o meu produto é bom, traz o bem-estar, Por que não essas pessoas terem um local onde possam se alimentar e se sentir bem também? Por isso que eu senti a necessidade de montar a loja da Lima Limão. O nome da marca ficou registrado da seguinte forma. Lima, do sobrenome de Candice, e limão, que foi a fruta no qual ela produziu o seu primeiro suco, ou seja, lima limão. Conto a história que eu estava aqui em Parnaíba há dois anos, segurando o limão, e não sabia o que fazer com esse limão. E um belo dia, eu resolvi fazer uma limonada com ele. Por isso que tem o nome Lima, que é o meu sobrenome, e o limão, por causa dessa história. Como não poderia deixar passar a oportunidade de me alimentar de maneira saudável, resolvi então experimentar um sanduíche rico em fibras. Além de outros sanduíches naturais, o cardápio ainda conta com vários sucos, saladas de fruta e saladas verdes, sopinhas, bolos de frutas, dentre outros pratos que, segundo Candice, já foi comprovado que emagrece, e ainda regula o intestino e auxilia na prevenção de doenças. Nem eu mesmo sabia que os meus produtos emagreciam tanto. As pessoas chegam para mim, meu Deus, eu comi um mês contigo e emagreci sete quilos. Outro senhor chegou chorando para mim, me abraçando. Ele comeu uma semana comigo, ele me abraçou, dizendo que ele estava sem caminhar, porque eu tinha emagrecido dois quilos. Então, foi assim, uma coisa que aconteceu e, assim, uma explosão no Facebook. Candice fala o caminho que a pessoa deve trilhar para conseguir transformar uma ideia em um grande negócio. Primeiramente, estudar, né? Porque se eu não tivesse tido todo o conhecimento que eu tenho, eu não ia estar conseguindo fazer o que eu faço hoje, né? Estudar, se capacitar, não ter medo de enfrentar o trabalho, porque o meu trabalho, ele é pesado, não é fácil. Então, assim, se você tem um sonho, se você tem... e você é capaz, não desista, que você consegue.